Tu, tu, tu. Brincadeira aí, pô. Brincadeira dele era assim, ó. O L subia 200 metros e ele pulava na piscina dele. Caralho! Era um drone. Isso aí que não pode, ó. Tá vendo? Tirar ela com ele era de helicóptero. Foi na médica, entendeu? SPK, quando cantava... Atendeu, atendeu, chamei. Nossa, olha o Celta que virou um gol. Olha aqui. Me dá um pp, vou dar minha periquita com o al de gorila. Olha a criança aqui! Ô filho da puta! Eu não vou dar minha periquita com o mecone. Ele pode esforrar minha periquita. Quem vai querer a minha periquita. A minha periquita. A minha periquita. Quem vai querer a minha periquita. A minha periquita. Vai, 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 vai. A minha periquita. A minha periquita. A minha periquita. Quem vai querer a minha periquita. A minha periquita. A minha periquita. A minha periquita. Isso é todo mundo do forró. Mandar um abraço. Aqui é todo mundo do forró. A minha periquita. A minha periquita. Que há muito tempo não dá uma transadinha. Já passou duas semanas. E todo mundo sumiu. E não viu o grito dele por aqui. E agora o que que eu faço? Pra todo mundo comer uma periquita. Vou dar minha periquita pro bochecha. Ele pode botar só a cabeça. Não vou dar para o biquinho. Ele pode sinorar minha periquita. Eu vou dar minha periquita pro Paulinho. Ele pode atropelar minha periquita. Eu não vou dar minha periquita pro Mau Mau. Porque ele pode passar mal. Creia que vai querer comer minha periquita. Não dá transadinha. Um águia passou. No meu final. Todo do biquinho. Veio passando o pau. Acho que ele tá querendo explorar uma periquita. Já muito tempo eu não dá uma transadinha. Já passou duas semanas. E todo mundo sumiu. Eu não ouvi o grito dele por aqui. E agora o que eu faço? Agora. Para todo mundo. Vou dar minha periquita pro piozinho. Porque ele tem um pau pequenininho. Eu não vou dar para o DRKZ. Porque ele pode me dar um pd. Vou dar minha periquita com o Aldi Coringa. Porque ele pode deixar ela famosinha. Eu não vou dar minha periquita pro Megode. Ele pode esforar minha periquita. Quem vai querer a minha periquita. A minha periquita. A minha periquita. Quem vai querer a minha periquita. A minha periquita. Vamos ativar meu filho. Vai. Quem vai querer. A minha periquita. A minha periquita. A minha periquita. A minha periquita. Galera. Nossas. Vocês acabaram de perder a melhor cena do mundo. Aham. Por quê? Do carro lá? Passou um carro com a música muito boa ali. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Pudim. Vamos lá pra eu te apresentar a casa. Chega aqui galera. Vem cá todo mundo. Vem lindas.